O Ministério Público do Tocantins começou a investigar um desmatamento de 5.200 hectares ao longo do rio Dueré, na região sudeste do estado. Segundo o órgão, a grande área de vegetação nativa foi destruída em 31 fazendas na cidade de Santa Rita do Tocantins, Cristiás do Tocantins, Dueré e Aliança do Tocantins. Conforme o Ministério Público, o desmatamento ocorreu entre os anos de 2008 e 2021. Um relatório comparou imagens de satélites captadas ao longo dos anos e calculou a evolução da área desmatada. O procedimento foi instaurado e a investigação será conduzida pela Promotoria de Justiça Regional Ambiental da Bacia do Alto e Médio Araguaia, a partir de relatório técnico produzido pelo Centro de Apoio Operacional de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente. Na apuração sobre a regularidade ambiental dos empreendimentos rurais, o órgão técnico limitou-se a analisar a situação de fazendas localizadas às margens do rio Dueré, que possui plantio irrigado e indícios de déficit de reserva legal. O relatório técnico também indica se cada fazenda analisada encontra-se captando a água de forma irregular, exercendo o limite de licença emitido pelo Instituto de Natureza do Tocantins. Em 2021, o rio Dueré vivenciou o período de intensa seca com o episódio de mortandade de peixes, o que levou a Justiça a atender pedido do Ministério Público do Tocantins a determinar a desmobilização dos barramentos voltadas ao represamento da água para irrigação de lavouras. Justiça a atender pedido do Tocantins.